Salve galera, gado é FFNARIO+, gado do Free Fire e tropinha, se você é novo já deixa isso aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixa esse like e também ativa o sininho que todo dia tá saindo um vídeo muito top aqui no canal E hoje é o seguinte, vou fingir se eu desumelho de dar calça angelical, vamos lá, toco sapato angelical, calça angelical, blusa de time e o chapéuzinho que eu gosto, tem gente que não gosta não, mas eu gosto Vou puxar a partida aqui e quando eu achar, eu volto com vocês, beleza? De boa, manito? Tudo! Pô, véi, você já viu minha calça angelical? Já viu? Quê? Já viu minha calça angelical? Já não, eu nem sei quem tu é Sou o gado FF Gado FF? Aham Pera aí Eu sou o Rick, sabia? É rico? Aham Mano, antes de acordar, eu tô falando que os patos que é a cara branca Que viagem é essa? Você tem a calça angelical? Dá não, eu sou pobre Ainda bem que você sabe Você sempre será pobre Aham Eu pensei que tu vai me humilhar, é só porque tu tem uma calça angelical, seu otário Não sou o otário Não sou o otário, eu tô apenas falando a verdade Para mim, se você não tem a calça angelical, você é pobre Não, não, primeiro, me deixe te falar Primeiramente, ó, tu chegou dizendo E rapaziada, eu sou bem humilde Eu cheguei E chegou dizendo E aí rapaziada Ninguém te respondeu Eu fui o único E E segundo Ninguém te perguntou se tu tem calça angelical E terceiro E terceiro Ninguém te perguntou se tu é rico E quatro E quatro Sou imbecil Que não tem a calça angelical E quinto Ninguém vai te responder porque você é um otário E sexto Você não tem a calça angelical E eu tenho Ah, e terceiro Ó, você calou sua boca Senão você vai ser o primeiro a cair E sétimo Eu não vou cair porque eu sou bom UAAH Tem que ver isso aqui agora, cara O cara Não é preciso o cara ser bom Não é preciso o cara ter uma calça angelical Pra poder o cara ser bom Mas também quem não tem É bucho e pobre Você não tá entendendo Então você é bucho Eu não sou pobre Eu sou rico Sabe o que eu tenho? Eu tenho mãe Eu tenho pai Eu tenho irmão Eu sou rico de amor Eu sou rico de Cara, eu Eu não Eu não ligo pra isso De negócio de Ricos De bagulho Tô bem de boa Cadê tua calça angelical? Deixa eu olhar aí Deixa eu olhar Cadê? Deixa eu Uma Tenho Tenho Você É pobre Eu não tô nem Se eu sou pobre Cara Cadê tua boca aí Pobre Cadê tua boca Quer um gelinho pobre? Não tem a calça angelical Eu comecei Eu comecei falando com você Eu pensei que você era bem humilde Sei que você era de boa Eu pensei que você tinha calça angelical Então Como é que Parabéns Parabéns Você encontrou o cara Que não tem uma calça angelical Mas é isso Quem sabe você um dia tem Mas por enquanto Você não tem O cara aqui comigo Foi Tentei já Boa 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 Essa roupinha só é feia, hein. Puta que pariu. Tu viu a grossa aqui na minha mão? Olha a grossa aqui na minha mão. Olha a grossa. Tem skin da grossa, não mute. Eu tenho, só que... Vou ficar calado. Tem a calça de legal, não tem. Tu não quer M60 lá, que tá lá no loot. Não vai lá, pega a M60. É token, né, Alta? O Back tá levando tiro ali, ó. Ele tem um. Cadê os caras? Eu tô conseguindo ver os caras. Tá no gelo, eu acho. Achei. Na árvore. Na árvore eu sento... Na árvore eu sento... Deitei. Na árvore eu sento... Deitei. Trajei. Ô, mano. Seguinte, velho. Eu ia te trollar até o final da partida, mas eu vou falar a real aqui. Eu tô gravando... Eu tô gravando um vídeo, pô. Oi? Eu tô gravando um vídeo aqui, pô. Tava fingindo apenas ser... Tipo assim, o desumilde da calça de legal, tá ligado? Só que... Eu ia te trollar até o final da partida. Só que quando você chegou e falou que... Você é rico por ter família, me emocionei, velho. Puta que pariu. Você falou... A mais pura verdade. E foi nada. Fala mais alto. Vou falar mais perto da sua boca, viu? Oi? Vou falar mais perto da sua boca, pera aí. Pra você ouvir melhor. É, eu tô falando o seguinte, pô. Tô apenas te trollando. Jamais eu vou humilhar alguém. Você tá gravando, né, mano? Tô gravando um vídeo, pô. Aqui pro meu canal. Qual nome do teu canal? É, eu tenho um de 200 e poucos inscritos. Que é de clips. Da Big Me Plays. E... Esse aqui é o Gado FF, tá ligado? É um canal secundário que eu acabei criando agora. Eu ia te trollar até o final da partida, pô. Mas como você falou, becinha, velho. Que você é rico só por ter... Pai, família. Me emocionei, velho. Puta que pariu, velho. É, mas... Tem muita gente que fica humilhando os caras só porque tem a caça gelical. Que nem você disse, entendeu? Aham. Mas você falou uma verdade, velho. Não importa o que você tem. Você tem família. Você... Só por isso você já é rico, velho. Acaba a partida que você quer ganhar algum presente lá da loja? Que você não tenha? Ou você já tem tudo já da loja? Hein, Pires? Pires? Oi? Você já tem tudo da loja? Você vai me dar? Eu dou um prevento se não eu terminar aqui, eu acho. Eu ia te trollar até o final da partida, mas só por essas palavras aí, velho. Puta que pariu. É, eu vou te trocar. Você vai me dar alguma skin? Dou pra você de boa, filho. Terminar a partida. Tá, beleza. Falou tudo aí, velho. Puta que pariu, velho. Eu fiquei até com pena. Falei, não vou trollar ele mais, não, velho. Não vou trollar até o final, não. Porque só por essas palavras que já falou aí, já me senti tocado, velho. Adicionei. Aceito o pedido aí. Aceito o pedido aí. Aceito o pedido aí, Pires. Não, Pires. Não, Pires. Eu vou dar um break aqui pra ele. Eu vou chamar ele pra jogar outra partida aqui, velho. Infelizmente foi... Infelizmente não. Foi infelizmente mesmo. Ele acabou falando palavras aí que realmente me tocou, velho. Que só pra gente ter a família, uma família, já somos ricos, tá ligado? Então... Muito feliz. Eu vou dar um presente pra ele, eu vou chamar ele pra jogar outra partida. Nem consegui me jogar ali, me concentrar. Mas é isso. Mano! Espere um pouquinho, só bota o diamante aqui, peraí. Tá. Você vai querer qual que é o presente? Já tem o Hayato? Ou o que? Já não. Eu tenho o Alok e os coisas aqui. Peraí. Escolhe um presente aí, pode escolher. Oi? Pode escolher um presente. Peraí. Pega o qual, não sei o que eu quero. Tem várias coisas bacanas. Escolhe aí, filho. Me dá o Hayato, me dá o Hayato. Peraí. Máscara da Caveira já tem já, né? A máscara. Máscara da Caveira não. Peraí. Vou reiniciar o jogo aqui, peraí. Me chama o jogo. Eu chamo tu, eu chamo tu. E drop, ele acabou escolhendo aí a máscara da Caveira e o Hayato. Então vou tá dando aí pra ele. Cadê o Pires aqui? Tá me ouvindo, Pires? Pires? Quê? Eu tava ouvindo. Pires? Vou te mandar um presente aí, ó. Tá. E aí? Onde é que eu vou aí? Que eu não sei. Na caixa de mensagem. Ah, já. Peraí, deixa eu ver aqui. Nossa. Viu aí? Agora eu vou ver alguma coisa aqui. Nossa, mano. Valeu, brigadão, mano. Nós. Vamos jogar um duo. Vamos.